Meu pai me disse, meu filho, estudo pra ser um doutor, minha mãe estudo pra ser um engenheiro, mas o meu sonho foi tão grande que escolhi ser um caminhoneiro. Nem tudo é do jeito que os outros querem, mas é tudo do nosso jeito, né? Se nós queremos ser algo que nós queremos ser na vida, tem que sonhar. Sonhar, ter fé em Deus que um dia vai se realizar. Mas nunca desistir, mas sempre correr atrás dos seus objetivos. Com fé e determinação você consegue chegar lá. Você vai longe. Tudo depende primeiramente de Deus, segundo de você e das suas atitudes. Das suas atitudes, do seu desempenho e do seu desenvolvimento. É isso que eu desejo pra repassar pra todos vocês que têm um sonho. Uma boa noite pra nós. E ainda tô pegado, hein? Eu já sei. E aí E aí E aí